Música 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 Tira por! E é lindo porque... Mas a minha não era tão silenciosa, meu caro. No, no, o cabelo fazia mais rumo da tua. Sentia o meu pé, pé, pé. O senti aquilo ali dentro? E o dentro, o dentro, o senti com o mestre ali. O coito, o senti. Está começando a sair. No fio, não, está acabando. Tinha que lhe! Olha aqui. Olha aqui no bora! Vá aqui que, olha agora! Você vê que o bora tem aquele bar, e aí, olha aqui! Está vendo aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 1. 2. Bello, Andrei? Hai visto aquela camisula Playstation? Quanto é? Lá chica-chinha. Lá chica-chinha. Lá chica-chinha. Lá chica-chinha. Lá chica-chinha. Boa noite. A CIDADE NOVA 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 oooooo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?